Vamos lá, quem descobriu o Brasil? Jesus Jesus Quem foi Tiradentes? Tiradentes? Jesus Quem é o melhor jogador de futebol? O melhor? Neymar Neymar? Tá jogando aonde, Neymar? Eu, Barcelona Barcelona? E jogava aonde antes? No Brasil Hum E quem é o governador do Espírito Santo? O governador do Espírito Santo é Dilma A Dilma? É Ah Quem, agora eu quero ver, hein Quem é o goleiro do Flamengo? Felipe Ah, e Léo Moura joga em qual posição? Léo Moura Flamengo Flamengo Joga no Flamengo, muito bom vocês, hein, cara Agora vamos lá, hein 14 menos 7 14 menos 7? 17 14 menos 7 é quanto? 17 Não ouvi, não ouvi 17 Isso, muito bom Esse é o país da? Copa Vocês vão torcer pro Brasil na Copa? Vão Vocês estão na escola ou vocês não estão na escola? Na escola E por que vocês não estão na escola agora? Estudei muito, mas não faltei hoje Faltou Você faltou aula hoje? É Tem merenda lá na escola? Tem Tem? É gostosa? É Ah, pelo menos isso, né? Beleza Beleza Trato de um país que vai ter muita dificuldade para crescer no futuro Não custa repetir, Márcio, que sem educação não há salvação Essa pesquisa foi feita com o nome cumprido Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização É uma prova que foi aplicada este ano a quem concluiu o terceiro ano do Fundamental Uma avaliação feita, como o Márcio disse, com 6 mil alunos em todas as regiões do país Em 250 escolas públicas e privadas As privadas tiveram resultado bem acima das escolas públicas E no total descobriu-se que 44% dos alunos não aprenderam a ler E 57% não sabem fazer operações aritméticas básicas, como somar e diminuir Aí eu pergunto, que escola é essa? Em que o aluno chega ao fim do terceiro ano e não sabe ler, e não sabe somar e diminuir Será a escola em que se passa de ano sem o saudável desafio de uma prova? Sem que haja obrigação de estudar e de ensinar Sem que se avaliem professores e alunos Sem o aprendizado de que a vida que vem pela frente vai testá-lo sim no emprego, na profissão Fica difícil acreditar que o Brasil seja o país do futuro Se não se basear na absoluta prioridade à educação E vejam só, um menino sul-coreano estuda 12 horas por dia, entre a escola e o lar E aqui Renata E aí E aí